Forró, carícia, DJ Breno, WS Produções, Viajando no Tempo Ah, estou feliz contigo, fica comigo Ah, estou feliz contigo, fica comigo Estou sentindo que o amor da gente vai ser diferente Eu gostei do teu beijo, me amarrei no teu jeito Você me fez sentir mulher Te amo é esse que mata todos meus desejos Quando estou na cama, me aperta, me morre, me ama Me arranha, me tira, eu boto um amor tão gostoso Que não dá vontade de parar Quando estou na cama, me aperta, me morre, me ama Me arranha, me tira, eu boto um amor tão gostoso Que não dá vontade de parar Eu só boto o fio dental pra você Minha calcinha de renda, só você quem vê Eu só boto o fio dental pra você Minha calcinha de renda, só você quem vê Eu só boto o fio dental pra você Minha calcinha de renda, só você quem vê Eu só boto o fio dental pra você Minha calcinha de renda, só você quem vê Carcinha de renda, só você quem vê Carcinha de renda, só você quem vê Carcinha de renda, só você quem vê DJ Breno, WS Produções Ah, estou feliz contigo, fica comigo Ah, estou feliz contigo, fica comigo Estou sentindo que o amor da gente vai ser diferente Eu gostei do teu beijo, me amarrei no teu jeito Você me fez sentir mulher Quem é esse que mata todos os meus desejos Quando estou na cama, me aperta, me morde, me ama Me arranha, me tira, eu boto um amor tão gostoso Que não dá vontade de parar Quando estou na cama, me aperta, me morde, me ama Me arranha, me tira, eu boto um amor tão gostoso Que não dá vontade de parar Eu só boto o dental pra você Minha calcinha de renda, sou você quem vê Eu só boto o dental pra você Minha calcinha de renda, sou você quem vê Eu só boto o dental pra você Minha calcinha de renda, sou você quem vê Eu só boto o dental pra você Minha calcinha de renda, sou você Ah, estou feliz contigo, fica comigo Estou feliz contigo, fica comigo